Oi gente, tudo bem? Aqui é a Bárbara com mais um vídeo para o canal. E hoje nós vamos fazer o vídeo do mercado, que eu falei para vocês, né? Quem me acompanha no Instagram sabe e viu que o governo aqui de Portugal decidiu tirar o IVA, né? Que é o imposto de alguns alimentos. E eu falei para vocês que assim que tivesse aprovado tudo, tivesse passado esse preço para o mercado, que eu iria ver se realmente vale a pena, se realmente... Se vale a pena ou não, se está valendo a pena, né? Se realmente diminuíram bastante os valores dos alimentos, se vai fazer diferença no final da compra. Então eu quero levar vocês comigo e duas coisas, né? Primeiro eu estou com esse filtro aqui, é porque, gente, não sei se vocês repararam, meu olho está bem vermelho. Eu acho que eu peguei uma conflutivite. Então eu não estou podendo passar a maquiagem para não aparecer aqui para vocês, né? Daquele jeito que a gente veio ao mundo. Então eu decidi colocar um filtro aqui para ficar melhor. E segundo, no mercado, eles não permitem que gravem, tá? Que eu fique, tipo, fazendo um blog lá, um vlog gravando e falando e filmando todos os produtos e tudo mais. Então vocês vão ver que vai ser bem picadinho o vídeo, porque eu vou filmar realmente, assim, os produtos, pequenas cenas dentro do mercado. e aí depois a gente mostra a compra toda, como que foi. E aí Precisa de mais calgadinho, mamãe, não sei o que precisa. Então agora eu vou misturar aqui, isso. Bom dia. O espaguete também está. Lossinhas espirais. Esse fuzil de tricolor também eu já comprei. Esse é o rosa agulha, que é o que eu sempre compro também. Olha, esse é o rosa agulha também, que eu já comprei, de R$93,00 por R$84,00. Olha, esse aqui não está sem uiva, né? Está com uiva, mas R$1,79 morando aqui ali, tá? Quer pegar um? Pega essa caixa aqui que está bonita. Tá, pega seu carrinho, vamos. E eu quero uma ruga também. A banana também diminuiu. Uma bananinha. Uma bananinha. Uma bananinha. Eu gosto. Olha lá. Uma bananinha. Uma bananinha. Eu quero um pequeno. Mamãe, olha aqui o que eu tenho na costa. Mamãe, olha aqui o que eu tenho. Cream cheese. Oi, filha. Mamãe, olha aqui o seu ombro. Bom, nós já voltamos aqui do mercado. Eu quero mostrar as compras que eu fiz aqui, quanto que deu, que eu acho que vocês gostam de ver. Tem bastante coisa também, assim, com desconto, tá? Então, fora o IVA zero, né? Que tem o imposto zero. Tem várias coisas com desconto. Aí eu mostro pra vocês aqui a notinha. E eu acho que, assim, algumas coisas diminuíram bem. Outras nem tanto, né? Foram, sei lá, centavos. Ó, então vamos lá. O que que eu comprei? Atum tava sem IVA. Queijo tava sem IVA. Pão tava sem IVA. A carne não, não entra no desconto. Pão tá sem IVA. O chá, o chá acho que não tá sem IVA, tá? A mota dela também não tá sem IVA. O morango também não tá. E esses pães aqui também estavam sem IVA. Comprei um do grande, que a gente vai fazer a noite de hambúrguer. E um do pequenininho, tá? Essa compra toda aqui deu 19 euros. 19,25, eu acho. Tá? Sendo que tem o item mais caro esse aqui, que é 8,29. Ó, o que eu queria mostrar pra vocês aqui é a notinha, né? Então tá aqui, ó. Tudo que tá aqui sem IVA, sem IVA. Foi tudo que foi descontado e tá aqui, ó. Os descontos que foram dando, né? No final, tá falando aqui. Total de desconto e poupança, 1,63. Então, assim. Teve, assim, um desconto grande? Não. Talvez dá pra comprar mais, sei lá, um item. É. Sei lá, por exemplo. Foi 1,63. Daria lá pra comprar só um ponto de forma. 1,63. Mais um ponto de forma. E é isso. Então, assim. Por exemplo. Deixa eu explicar melhor pra vocês. Então, assim, né? No nosso caso, que a gente tá vendo com as contas bem justinhas, com tudo bem detalhado, orçamento por orçamento, com um budget bem certinho pra cada coisa, não ajuda muito. Porque o desconto, sei lá. Que aqui foi uma compra também pequena. Mas que sejam só 5 euros. Acho que não vai ser muito mais do que isso, entendeu? 5, 6 euros. São alguns itens a mais que a gente consegue comprar, mas eu não vejo, assim, uma grande diferença pela ajuda toda que estavam divulgando, né? Do governo. É bacana a iniciativa e tal, mas eu acho que pra quem realmente precisa, não... Não mudou muita coisa, né? Então... Porque, assim, tem outras coisas que estão aumentando. O Brasil ainda tá aumentando. Então, assim, elas por elas, né? Mas, então, é isso, gente. Queria agradecer aqui quem tá assistindo, quem tá acompanhando. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Se tá caro barato, se realmente ajudou muito ou não. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Deixa o seu like. E também me acompanha lá no Instagram, que no Instagram é bem mais atualizadinho, tá? Eu compartilho meu dia a dia lá também. Então, até a próxima. Tchau.